Motoqueiro localizado pergunta Fala tio, sabe informar se a Scrum tem apresentado os mesmos problemas crônicos da Himalayan? Motoqueiro, não A Scrum foi lançada no momento que a Himalayan já estava massa 2022, se não me engano Foi 2022 Cara, quando lançaram a Scrum Ela já veio com a atualização da parte de bobinas Sensores, 100% Tá? Não Tá show de bola Scrum não dá dor de cabeça Igual a nova Himalayan Quem comprar agora, nova não Porque agora quem achar a Himalayan 0 É raspa de tacho Porque não está se vendendo mais Himalayan 411 Só quem tiver ponta de estoque aí, concessionária, tendo ponta de estoque Mas quando lançaram a Scrum 411 Já estava redondinha, toda bonitinha Eu digo isso que eu conversei com o mecânico-chefe lá da Royal Enfield Campinas Quando lançou, eu conversei pessoalmente com ele Ele me mostrou o catálogo de peças Ele me mostrou o catálogo de manutenção, na realidade Catálogo de serviço lá deles E ele me mostrou tudo o que foi alterado Inclusive nesse catálogo mostrava todas as partes que foram alteradas Aumentou a quantidade de sensores Mudou a parte de fiação interna Bobinas Então ficou mais fácil para os mecânicos operarem na moto Quando se tem a rede CAN mais extensa Ou seja, mais sensores para poder auxiliar o diagnóstico Lá da motocicleta Para o mecânico ficou mais fácil Então tem gente que acha Ah, entrou mais sensor, é mais problema Isso é bem típico do pensamento do brasileiro Jacu Que acha que tem mais sensor para queimar Não Mais sensores Óbvio, você vai ter mais itens para queimar Mas o sensor não é feito de cocô Hoje as motos têm bons sensores Que duram muitos anos Assim como carros Então basicamente esses sensores Eles vão melhorar o diagnóstico de um problema Facilitar a vida do mecânico Que vai plugar o scanner E vai ter uma noção Um ajuste mais fino Para poder identificar algum tipo de problema Então tirem da cabeça De que moto raiz Ela é sempre melhor Ela é boa Moto raiz é boa Aquela moto que o cara conserta Mas uma moto atual Com muitos sensores Eles também ajudam a identificar E a diagnosticar um problema Então não vamos pensar Que todo tipo de evolução é ruim É o tipo do pensamento Do brasileiro Jacu Eu já expliquei para vocês O brasileiro Jacu Sempre pensa Se botar coisa não presta Por isso que a gente tem produto bosta Aqui no Brasil Porque a gente sempre pensa Que se botar quatro portas não presta Porque é carro de taxista Teve um inscrito que botou Que lá nos anos 70, 80 A galera achava Que se botasse quatro portas Ia empenar o carro Não ia ter a mesma segurança É tudo da cabeça do brasileiro Fontes da minha mente Se tiver teto solar É do Kornovagen Que é o Volkswagen do corno Que dá para entrar o chifre Ou seja Não tivemos carro Com teto solar Por décadas Porque o brasileiro Jacu Achava que era piada E tinha vergonha É... Um monte de coisa Que a gente deixou de ter Legal assim Carro conversível Muitas coisas legais Porque o brasileiro é Jacu E a mesma coisa Sabe Continua Vai passando De avô Para neto De filho Pai para filho E vai reverberando E o brasileiro continua Sendo Jacu E aí pensa Não Tem muito sensor Isso foi feito para quebrar ABS ABS Não Vai quebrar Então tudo que tem Mais tecnologia Que vai trazer Mais segurança Um ajuste fino Um diagnóstico O brasileiro Ele sempre vê Como algo negativo Eu gosto muito De trazer o comentário De vocês Vocês são maravilhosos Alguns comentários Também foram Referentes Ao próprio A própria injeção eletrônica Quando houve a mudança De carburador Para injeção eletrônica Sempre o brasileiro Jacu Enquanto a injeção eletrônica Já tinha lá Dos anos 50 Nos Estados Unidos O brasileiro Jacu Ele sempre fala Não pra que Injeção eletrônica Isso aí não presta Pra que Vai deixar mais caro Injeção eletrônica O negócio é Dá uma cuspidinha Aqui no No parafuso Da regulagem Da mistura Tá tudo certo Deixa carburador Carburador é melhor Então assim Aí tem gente que Aí assiste Um canal de performance Que o cara diz assim Carburador é melhor Do que injeção Mas é o que É performance É tipo tudo que dá O cara que vai fazer Uma arrancada Com um carro carburado E um carro injetado Dependendo da circunstância Dependendo da circunstância Dependendo da situação Óbvio que um carro carburado Que tem uma entrega maior Pra aquela específica performance Pode ser superior Do que um carro injetado Pode ser Não tô dizendo que será Mas o brasileiro Ele não tem E eu coloco o brasileiro Porque me assusta A quantidade de gente Que não tem O senso O critério de entender Que está se falando De performance E que é um conteúdo De YouTube De um criador Que tá falando Ó Esse carro carburado Ele tem uma performance Boa Melhor do que um carro injetado Aí o brasileiro Ele toma isso Como uma verdade E ele fez Não cara É melhor ter um carro carburado Porque um carro injetado Não presta Mas aí ele aplica isso Pra vida dele Do dia a dia Ele não consegue Raciocinar que Aquilo é pra performance Ele toma aquilo O todo Ele toma aquilo Pro todo dele Ele não divide em caixinhas Isso é preocupante Porque isso reverbera Nos grupos E a galera acha Que uma moto Que tem mais sensores Não presta Porque vai queimar Como se o sensor Fosse feito de bosta Tem ABS A ABS vai queimar Porque tem sensor Porque tá lá O sensor na roda Vai quebrar Não presta Feito de bosta Não é gente Mesma coisa Que eu lembro lá Na Fórmula 1 Eu lembro na Fórmula 1 Quando veio O câmbio automático Pra Fórmula 1 Eu lembro bem Eu sou Gente, eu sou velho Eu tenho 45 anos Vou fazer 46 no dia 6 de outubro Eu lembro quando Eu sou da época Que eu vi a Ayrton Senna Eu sou da época Do Nelson Piquet Que eu vi a Nelson Piquet Ainda pilotando Tem tempo E que os caras Você via ali E os caras botando a mão Cambiando Você via os caras Fazendo curva A 200 por hora Senta embaralhada Quase 200 por hora E o cara cambiando O cara passando A mãozinha aqui Passando a marcha Tirando a mão do volante Segurando não sei quanto G Lá no carro E o cara segurando aqui Passando a marcha Aonde que você vê isso hoje? Mas hoje Aí vamos lá Para pra pensar comigo Qual é o piloto melhor? E eu tenho certeza Que a resposta vai ser O piloto de antigamente É melhor do que o piloto de hoje Vamos pensar comigo? Aí você vai na época Lá de Juan Manuel Fanjo Que os caras Usavam um Chapéu de couro Um oclinhos Um carro Que você tinha que passar Marcha aqui embaixo Um volantão Banco lá Todo desconfortável Não tinha nada Não tinha cinto de segurança Se é que tinha Sei lá Bateu Arrasta pra cima Vai de base Estampa de camisa E os caboclo lá Numa pista Que não era nem asfaltada Era uma pista Sei lá Qualquer coisa E os caras faziam loucuras Aí você evolui Pra Fórmula 1 Aí eu tô dando salto Gigantesco Fórmula 1 Aí você tinha lá A época de Nelson Piquet Fittipaldi Senna Que era tudo câmbio manual Que os caras tinham que fazer A mistura no botãozinho lá Tô falando já de mistura Tá? Porque aí já tem mais Já vai com um pouco de eletrônica E quando não tinha eletrônica nenhuma Quando era tudo mecânico Quando era carro turbo Tudo mecânico Freio fadigava Não tinha assistência nenhuma Não tinha controle de tração Não tinha baralho nenhum Aí a gente vai evoluindo Eu sou da época que teve a evolução Dos carros da Williams Com Nigel Mansell Que começou a ter Controle de tração E algumas assistências eletrônicas E eu lembro Isso era nos 90 Eu lembro que nos anos 90 Era quase imbatível Bater Eu tô sendo redundante Vencer um carro da Williams Que era aquele amarelo, branco e azul Quem lembra? Tanto que eu jogava Eu lembro que eu jogava Super Nintendo Lá no início dos anos 90 E tinha o carro do Nigel Mansell A gente queria jogar o carro do Nigel Mansell Eu gostava do Ayrton Senna Obviamente Mas ele tomava cacete Porque era um carro que tinha Era motor Renault Se não me engano Peço desculpa se eu estiver errado Era incrível O carro era imbatível Suspensão eletrônica Assistência Controle de tração Os caras trouxeram isso E existia a questão Será que é válido? Será que não tá sendo injusto? Mas foi uma baita de uma revolução Nenhum carro era páreo Aí você vai me dizer que isso foi ruim? Isso evoluiu, gente É evolução E aí vem a minha pergunta Pleno século XXI 2024 Anos 20 Aí você pega esses pilotos de hoje Esses jovens pilotos de hoje Aí você compara Com Nigel Mansell Dos anos 90 Schumacher Senna Alan Proust Fittipaldi Nelson Piquet Genial Genial, tá gente? Nelson Piquet Eu digo pra vocês Não interessa Como é que é o próprio Nelson Piquet O perfil dele O jeito dele Não interessa O cara é genial O cara era completo O cara era mecânico Ele era mecânico e era piloto Só pra vocês entenderem O cara era Ele é o cara Não interessa se ele é daquele jeito Ali Não interessa Mas o cara é soda Eu digo ainda Que eu acho que Nelson Piquet É o maior piloto de todos os tempos Mas o jeito dele Não faz com que ele seja muito Benquisto pela maioria das pessoas Dane-se E aí você pega esses caras clássicos O Roman Alphanjo Lá de trás Vamos pegar agora Esses caboclo tudo E vamos pegar esse jovem de hoje Pegar um Esse menino aí Da Da Eu nem sei Porque eu não tô acompanhando mais O inglês Tá Como é o nome do menino inglês aí Que tá hoje aí Vencendo tudo Diga aí o nome dele aí Eu esqueci o nome dele Tem um menino aí Que tá ganhando Menino bom Piloto bom Inclusive gosta do Ayrton Senna Fã do Ayrton Senna Menino bom Menino legal Bota aí no chat O nome dele Que eu esqueci Aí você pega um menino desse Hamilton Obrigado Shadow Pega esse Hamilton Tá Que é um menino bom Tem outros também Aí você pega um Hamilton desse Esses pilotos de hoje São melhores Do que os pilotos das antigas Tio Chico Tio Chico Você tá misturando tudo Tio Chico A gente tava falando de De tecnologia De Cabeça do brasileiro Jacu Você tá falando já de Fórmula 1 Mas tem a ver Calma Que eu vou explicar O que vocês acham O que é melhor Tá falando do Verstappen Esses pilotos de hoje Eles são melhores ou piores Do que os de antigamente Bota aí no chat Fala aí O que vocês acham Quem é mais piloto Os de hoje Ou os de antes Vocês viram que eu tô falando De fase Dos anos 2000 Que tem os antes Tem os de 20 anos atrás Mas vamos botar a fase Dos anos 2000 Que já tem a eletrônica embarcada Os carros são totalmente eletrônicos Alonso É Aí você tem os pilotos Dos anos 90 Que era A transição Do mecânico Pro eletrônico E você tem dos anos 80 Que era A introdução do turbo Também foi A evolução mecânica E mudança De design do carro Teve umas coisas Meio doidas Dos anos 70 Também Copessuca lá Do Fittipaldi Um monte de loucura Tinha uma parte Um período da época Da Fórmula 1 Que não tinha regra Pra zoa nenhuma Você botava carro De seis rodas As coisas meio doidas Um turbão Lá tem um motorzão Que tinha um negócio Parecendo um helicóptero Um motor de jato No fundo Várias tretas E vários esqueminhas Tipo o Dick Vigarista Que algumas montadoras Botavam algumas escuderias Botavam ali Pra poder ganhar Alguns segundos Aí depois botaram Regra Que só podia ser um carro Pra todo mundo Mas que teve uma baita evolução Nesses anos 70 pra 80 Quem é melhor piloto Vocês acham Que é a galera Da antiga geração Ou da atual Eu respondo aqui Pra vocês Nenhum Cada geração Tem a sua dificuldade Tem o seu nível De dificuldade Se você parar Pra pensar O Fanjo Lá na época Ele tinha Suas limitações Tecnológicas Nos anos 70 Nos anos 80 Nos anos 90 Cada geração Tem a sua dificuldade Tecnológica Então cada piloto Daquela geração Ele consegue Se destacar Dentro daquele período Com aquelas limitações Tecnológicas Quando você vai Pra um piloto Desse Vocês já pararam Pra pensar Vocês já viram Um vídeo De um piloto Mostrando quantos Botões tem Num volante Pega um Nelson Piquet Hoje pra sentar Num carro desse Pra ele apertar Os botões E saber Pra que serve Cada bosta Daquela Cada mistura Daquela Ah mas ele vai Aprender pra fazer Tá mas Um jovem de hoje Um piloto jovem De hoje Ele tá acostumado A mexer em Ele é multitarefa Ele tá lá Mexendo com Vários itens Ele tá falando Com o pessoal da equipe Que antes não tinha Tinha mas não era Como hoje Você tem toda A telemetria do carro Que tá sendo passada Em tempo real Ele tá ajustando Tudo Ali deve ter Sei lá Uns 30 botões 20 botões Ah mas ele tem Câmbio automático Ele tem Não interessa Ele tá administrando O carro ali Em tempo real E é tudo eletrônico E ele tá administrando Aquilo ali Tudo em tempo real Falando e vendo Tudo E estratégia Porque hoje Também tem Algumas questões Então não dá pra dizer Que o piloto de hoje Ele é inferior Ao piloto do passado Ele tem As suas dificuldades Tecnológicas Seus limites E cada um Se destaca Da sua forma Então o que eu quero Dizer pra vocês Voltando lá Do preconceito Do brasileiro É pra dizer pra vocês Que a tecnologia O avanço Tecnológico Ele traz benefícios E eles tem Ele tem suas limitações Suas vantagens E desvantagens E não simplesmente Olhar pro passado E entender que Só lá no passado A gente tinha vantagem Porque não tinha Você tinha lá Como o Juan Manuel Fangio Você tinha um carro Que bateu Foi de arrasta pra cima Você não tinha segurança nenhuma Então o piloto Ele tinha o que? Era um Um couro Um chapéu de couro Com óculos E aí Amiguinho Capotou Já foi Aí de arrasta pra cima Hoje quando você tem Um acidente Na Fórmula 1 Você tem lá O habitáculo Que preserva Totalmente A vida de um piloto Então a vida de um piloto Ela hoje Está em primeiro lugar Muito mais do que O espetáculo Então bateu Tanto que hoje Você não fica torcendo Pra bater As pessoas nem se preocupam Mais desse negócio De só bater Porque hoje você sabe Que até no imaginário mesmo Lá no fundo Da sua mente Lá você sabe Que se bater Não O cara vai sair em pé Aí ele vai andar Era o que a gente sonhava Em ver o Senna Levantando do carro E andando ali Só fazendo assim E andando É a cena que a gente Imaginava Que pudesse ter acontecido Lá Em 94 Mas A evolução Gente Tecnológica Ela é sempre bem-vinda Então Quando vocês ouvirem Alguém falar Que sensor não presta Que só faz Ficar mais caro E queimar Que ABS É meu pé Minha mente Minha mão Ou que motos Muito tecnológicas Não prestam Porque só fazem Deixar mais caro E queimar E vai dar Pensem nisso Que eu falei agora Tudo no seu tempo Cada coisa dessa Tem um lado positivo E o lado negativo Mas o lado positivo É de trazer mais segurança Mais conforto Mais economia Porque quanto mais sensores Mais o mecânico Ele vai saber Qual é o problema Pra resolver Em menos tempo Pra você não pagar mais caro Em tese Se você tem Mais sensores De freio Como hoje As motos De maior valor agregado Tem o cornering O freio De De frenar Frenagem De curva Mais ou menos isso Não se freia na curva Mas eu peço desculpa É um ABS Meio aplicado Pra essas situações Específicas E outros sensores Por exemplo Iluminação Tem lâmpadas Tem motos Que tem iluminação Quando você vira O farol Ele aponta pro lado Pra iluminar mais A lateral Gente Vocês vão dizer Que isso é ruim A BMW A R1250 Que agora é 1300 Quando você Bota carga O farol Ele ajusta automaticamente Se pesar muito Você desce um pouco A moto O farol Faz o autoajuste Ele entra No ajuste E vai lá Pro lugar certinho Independente Do peso Da carga Da moto Então Tudo isso é ruim Não É pra gerar Segurança Teremos no futuro Já temos a Ducati Com o Adas Com frenagem automática Frenagem assistida Já temos a Tiger E as Ducati Com Sensores Das laterais Aqui Ponto cego Gente Vamos tirar isso Da cabeça Nós somos um povo Ainda muito atrasado Preconceituoso E a gente só evolui E só teremos Uma evolução Da exigência A partir do momento Que a gente parar De ter esse pensamento Jacu Que já vem Desde sempre Aqui no Brasil De que Quanto mais tecnologia É pior Eu fui longe Mas eu Sempre trago Um exemplo Com fato Pra contextualizar As minhas resenhas E eu sempre trago De uma forma Muito mais prática Pra vocês entenderem Que não existe Um piloto Melhor do que o outro Quando se fala Em eras diferentes Períodos diferentes Você vai pegar O Nigel Mansell Gente Nigel Mansell A gente tinha raiva dele Eu lembro Eu sou dos anos 90 Eu era adolescente Nos anos 90 A gente ficava com raiva dele E o cara Era a maior gente boa Hoje ele é um tiozinho Gente boa pra caramba O cara era piloto Da Royal Navy Piloto de caça O cara era Sei lá Ele era um Patente alta Piloto de caça O cara era um monstro Muita gente na época Falava que ele só ganhava Porque o carro tinha Suspensão eletrônica Controle de tração Um monte de coisa Dane-se Você vai botar um foguete Na mão de um cara Que não sabe pilotar Ele não ganha Entendeu? Entende? E a gente ficava com raiva Porque o Senna não ganhava Não ganhava Não adiantava Não adiantava O carro da Williams Era melhor E aí depois veio Um jovem Chamado Schumacher Que era De uma escuderia Que veio crescendo Chamada Benetton Que também O cara era Um cão chupando manga Eu acompanhei tudo isso Eu era muito mais Ligado ao Fórmula 1 Quando eu era jovem Eu gostava Não era Meu irmão Eu tenho o irmão Felipe Meu irmão do meio Ele é muito Aficionado por Fórmula 1 Ele entende pra caramba De Fórmula 1 Mas Eu trouxe isso Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Que essa questão De Nutella Raiz Que bom é moto Moto que não tem sensor Bom é moto Que não tem eletrônica Gente Tirem isso da mente Tudo tem um lado positivo E negativo A gente tem hoje Motos mais seguras Exigem segurança Qual o custo a pagar É um sensor Realmente É mais caro Vai queimar Mas esses sensores Não são feitos de cocô Sensores duram décadas Às vezes O tempo todo De vida da moto Não importa o assunto Não importa a minha idade Se não sei o assunto Só pesquisar Dois minutos E me torno especialista Pra debater Usa mais de quatro Redes sociais de vez Dá play em um vídeo De um qualquer E precisa o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você Usa mais de quatro Redes sociais de vez Dá play em um vídeo De um qualquer E precisa o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador Me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra debater Com você Com você Com você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador Me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra debater Com você Você aprendeu Você entendeu Se entendo tudo Sem precisar ler Porque tio Chico Vou ouvir você Feito a tua Amém 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 Amém